O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei. O que é isso? Pode abrir... Você... Você gigante... Eu não estou... A gente não vai ser o que eu vou. Eu vou... Eu não estou aqui. Não estou aqui. Eu estou aqui. Eu não estou aqui. Você está aqui. ... ... ... ... ... ... eu já estou aqui eu já estou aqui 1,2,1,3 1,2,1 1,2,1 2,2,1 1,2,1 2,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,1,2 Olha, olha, olha que eu acho que ele está fazendo aqui. Agora, eu vou começar o vídeo. Vou fazer isso. é só isso eu vou ver você não me dá não 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 rap rap não é não é não está nada isso eu vou seguir vindo ai 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 eu vou sair eu não vou sair eu vou sair eu estou lendo eu não vou sair Não sou porra, não sou porra. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer, você não me fazia que não estava fazendo isso. Eu vou te dizer, você não fazia que não me fazia. Mas olha só a minha coisa. Você não vai te dizer isso. Eu vou te dizer, porque você não fazia isso. Se inscreva no canalальная. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu vou ficar com certeza! Vamos agora! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!